Vai lá e te conecta É Mas ia ter que ficar num monte de veja pra mano Ontem tava quase impossível de ir Nossa, rapaz gente É Eu caí pra trás aqui Jogar onde? Ah mano, você é louco, só tinha viciado ontem Aí acho que jogou umas 6 ou 7 Acho que 5, só que a gente conseguiu sair da primeira cidade É 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 O É É É É É É É uma boa pra cá, né? Você tá vendo ainda, né, cara? É uma boa pra cá, né? É uma boa pra cá, né, cara? É uma boa pra cá, né? 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 Vou ligar, não. Poxa, ele arregou, pai. Acho que não foi uma boa ideia dele. E olha que a caça tá lá nele, ó. Uhum. Você vai pra lá? Não, sei lá. Os caras estão lá atrás dele. Perno aqui. É, tá vendo? Não certo alguém, né? Cara de pau. A gente vai ter que ir pra casa, ó. Uhum. É, tem uns caras quebrando aqui as coisas aqui, ó. Quebrou até a de areia ali. Não tem um que vai ficar indo. Puta que colar ali no gás ou isso não tá atrasado. Aqui ainda tem algum, aqui? Vou jogar um merote. Estranho que tem um monte de loot aqui. Eu acho que parece que era toda morte Mano, tem um monte de loot jogado Ó, tem material aqui ainda E ontem aqui na partida Ó, tem baú Tava eu e o Amado jogando Aí os dois juntos dos caras Tinha cobrado dois solos pra gente Aí a gente tá tirando os caras Os caras tirando e tá Os dois no mesmo tempo Não, melhor foi outro dia O Kaique ficou até me A gente tava jogando com o Celso E daí ele não tava sem fone Gente, aí É, o carinha caçado ali A gente com... Ele tava sem fone, tava eu, ele, a Jack e o Kaique Aí tinha sobrado ele e a Jack A Jack correndo do gás Só que tem mais Opa, tem tiro pra cá É aqui, na rua Ah, já vi O sniper tá bugado A mira não tá aparecendo embaixo Ah, minhas armas Outro dia tava todas assim Nossa, aí é ruim Eu vou acertar uma Derrubei Eu vou acertar uma Opa, aqui de cima Derrubaram Eu soltei e coloquei de novo Acho que voltou É mais aí Volcou normal Tá chegando aí Aí vai vendo Daí tava Nós, né Aí a Jack e ele Aí a Jack correndo pra sair do gás e ele lá fora do gás Aí tinha alguém caído, acho que era o Kaique E ele não ouvia a gente falando Celso, vai só pra frente Vai só pra frente Só tinha mais um Aí ele voltou lá e morreu no gás E o último era o bot Era só ele ficar vivo Era só ele ficar vivo que ele ganhava O cara morria no gás É Eu fiz o mais difícil Consegui matar Dois entre dois E outra Dava pra ele até curar a Jack ainda Porque a Jack caiu na beira do gás Assim Aí se atrapalhou Pelo gás Foi Ó, tem uma alba Ih, cara É melhor Tem pedra aqui, ó Ó, tem um carro indo lá pro fundo lá, ó O que? Tá fazendo vida pro fundo Tá fazendo vida pro fundo Tá fazendo vida pro fundo Chegando De repente Entrou lá Não tem que desviar Dois tiros matam, eu acho Matei Agora tem um cara que tava tirando ele Nossa, ela monta ainda Ótimo Dá pra ver nada Ah, o Lago não aguenta Maravilha Tinha que tomar Tira? Não. Ah, mas ele tá com um pouquinho de dano, não sei de onde foi, não. Tinha um shield down aqui atrás, agora já não dá nada. É, então não dá pra ele chegar à direita, não. Pra direita. É. Olha, não dá pra chegar nada aqui pra direita. Embaixo. Ali embaixo aqui na zona. Nossa, tá. Matei um deles lá, bota um pra outro. Bota dois, tem outro subindo ali, tem um que tá subindo subindo aqui. Tem um aqui, ó. Eu dei dois de 18. Tá lá ainda. Tá aqui, ó. O cara tá levantando o cara que eu derrubei lá, ó. É, você acha que ele tá no negativo. Não dá pra ver nada. Pegou a bolinha ali. É, só quando marcar, dá pra ver. Tira aí na esquerda. É. Tá aqui, ó. Tira aqui. Ó, os dois daqui atrás tá aqui vivo ainda, ó. É. Ah, tá mó brilha lá. Não consigo ver nada aí. Ah, ele tá precisando curar aqui, ó. É o que você derrubou até aqui. É, eu. Já construí ali, você tá não conseguindo enxergar nada. Ah, dois do combate ali. Vamos matar ele aqui agora. Tem na esquerda aí, Leandro. Fica aberto aí. Tá. Finalizei o outro lá. Beleza. Esse aqui eu matei, eu vou empurrar ele um pouco. Gastei. Tem gente aqui, ó. É. Tem um monte aí. Tão se curando aqui, ó. Tão se curando aqui, ó. Tá tudo ali, ó. Tá tudo ali, ó. Aham. Vou pegar esse ataque aéreo aqui pra atacar lá. Duiz, obrigado pelo resub, tá, meu amigo? Muito obrigado, muito obrigado. Galera, muito obrigado por ele estar lá em casa. Acabou minha cura e a gente tem que deixar o tempo aqui. Acertei alguém lá na ataque aéreo. Que que você quer? Cura? Ah, não. Se tirasse a dor no tambor, nossa, aquela dor é... Enxer o dunk, ó. Um pouco de spray aqui. Ó, você vai pegar isso? Não tá cheio não, mas é bastante. Desicente. Aqui, ó. Não vamos pegar. A gente tem um pouco de energia, então é complicado. Você pode fazer um pouco mais de energia? Você pode fazer um pouco mais de energia. A gente tem um pouco mais de energia. A gente tem um pouco mais de energia. e obrigado 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 muito obrigado muito obrigado ai, voa, analisou outro ta na via também nossa, deu um aqui ah, tem mais um agora é pra gente pensar deixa o canal levantar ele lá aham, eu to tentando quebrar tudo lá o problema é só esse aqui o da esquerda tem ninguém pra levantar, aqui ó o ultimo cento e vinte tem cento e vinte nesse aqui já foi ai ta tinha dois caídos na hora que se derrubou ali o sniper é ela é muito apelona mas eu não consigo jogar com ela ah como é eu tomo o tiro dela direto mas eu não consigo acertar é, muito mal o tiro dela mas é